O Forte Toreiro Bravo Por um olhar que lhe fez tanta cortesia Não sabendo que seu destino estava traçado para aquele dia Não sabendo que seu destino estava traçado para aquele dia Quem lhe dirigiu olhar, jogou também uma linda flor Sem pensar que aquela rosa causava a morte do seu amor O Toreiro apaixonado foi apanhar a linda flor Madri inteira chorou a morte triste do Toreador Madri inteira chorou a morte triste do Toreador Aquela tarde tão serena em luto se transbolou E a rosa manchada de sangue, desfoliada ali ficou Ainda em Madri fomentam esta cena dolorosa O destino do Toreiro estava marcado naquela rosa O destino do Toreiro estava marcado naquela rosa E até a próxima E praticamente nessa cena E aí E aí E aí